O IPCA-15, indicador medido pelo IBGE e considerado prévia da inflação oficial do país, ficou em 0,99% neste mês de fevereiro. Acelerou em relação ao índice de 0,58%, registrado em janeiro, e foi também a maior variação para o segundo mês do ano, desde 2016. Segundo o IBGE, o resultado da prévia da inflação em fevereiro foi influenciado pelo grupo Educação, com variação próxima a 5,7%. Com a volta às aulas, altas no setor costumam ser comuns nesta época. Outro destaque foi o grupo Alimentação e Bebidas, com alta de 1,20% em fevereiro. As maiores altas do grupo vieram de tubérculos, raízes e legumes, como a cenoura, que encareceu quase 50%, e a batata inglesa, com alta na casa de 20%. Dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados para a composição do índice, apenas o de saúde variou negativamente, mas a queda foi mínima, de 0,02%. E com exceção de Porto Alegre, a prévia da inflação variou para cima em todas as áreas pesquisadas. O maior resultado ocorreu na região metropolitana de São Paulo, com avanço de 1,20%, influenciado principalmente pelas altas dos cursos regulares do grupo Educação e pelas altas dos automóveis novos no grupo Transportes. Nos últimos 12 meses, a alta acumulada do IPCA 15 é de 10,76% e, no ano, o avanço é de 1,58%. A diferença entre o IPCA 15, que é considerado prévia da inflação, e o IPCA, que é o Índice Oficial de Variação dos Preços, é o período de coleta. A prévia considera preços medidos pelo IBGE, geralmente entre o dia 16 do mês anterior ao dia 15 do mês de referência. Já os preços considerados para o cálculo do IPCA são coletados entre o primeiro e o último dia do mesmo mês. Da Rádio 2, Milena Abreu. A Rádio 2, Milena Abreu